Faça isso na sua casa que nunca mais você vai ter problema com umidade na sua parede. Esse aqui é um dos melhores métodos para utilizar aí, para criar uma barreira contra a umidade ascendente. Quer aprender essa técnica de criar uma barreira de proteção aqui para nunca mais subir umidade na sua parede? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, vamos direto ao ponto, porque eu tenho certeza que se você tem um problema de infiltração por capilaridade, a famosa umidade ascendente da sua parede, onde estoura o seu reboco, sua tinta, você tem pressa de resolver, não é verdade? Então eu quero te mostrar todo o passo a passo para você mesmo conseguir resolver na sua casa, só que aqui de uma forma diferente, tá? Pelo lado de fora. É claro, se você quiser resolver pelo lado de dentro, também tem como. Vou aproveitar, vou deixar um vídeo aí bem na descrição para você poder ser direcionado a resolver um problema já, né, depois na casa, na parte de dentro, tá? E vai seguir quase o mesmo processo aqui, só que nessa parte eu quero mostrar a parte fundamental, como você consegue colocar essa barreira de proteção bem aqui, ó, na parte aqui do alicerce. Nós estamos de fora da casa aqui, né, fazendo um outro cômodo. Então para a gente conseguir proteger esse cômodo, o cômodo de trás aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, já que eu tenho acesso aqui à nossa Viga Baldrame, junto também com essa parte da alvenaria, na primeira massa, na primeira fiada, eu já vou aplicar aqui essa barreira de proteção que vocês vão ver daqui a pouco. Porque o primeiro passo é esse aqui. Vou fazer um furo na primeira massa aqui da nossa alvenaria, acima da Viga Baldrame, de 10 em 10 centímetros. Então eu vou primeiro marcar com o lápis, pode ser, tem ou com o tijolo, o que você quiser. Vou marcar aqui para a gente conseguir ganhar tempo. Depois eu venho fazendo o furo. Agora eu venho aqui com a minha furadeira, vou utilizar uma broca de 10, mas se quiser pode utilizar uma broca de 12. Se for menor do que 10, se for uma broca aí de 5, você coloca em 5, 5 centímetros. Se for uma broca de 10, pode colocar em 10, 10 centímetros o furo, beleza? Então vou fazer aqui o primeiro furo na minha primeira massa. Pronto pessoal, marquei mais alguns aqui e vou fazendo o furo conforme vocês estão vendo aí. Aqui eu troquei, agora eu vou utilizar uma furadeira, para vocês poderem ver que não tem problema. Pode usar uma parafusadeira ou pode usar uma furadeira também. Como a minha parafusadeira ficou sem bateria, então agora eu liguei minha furadeira aqui na extensão. E assim a gente consegue finalizar esse serviço. Lembrando que eu estou furando aqui na minha primeira massa colada junto com a viga baldrame, tá? Não pode furar no tijolo, porque senão depois, o nosso bloqueador, ele não pode desperdiçar. Então se eu furar no tijolo, ele vai acabar se desperdiçando. Tem que furar na primeira massa. Música Então pessoal, após ter furado aqui nossas paredes Furei em 10 centímetros como eu mostrei para vocês Agora eu vou fazer o que? Vou utilizar aqui um pedacinho de tubo para colocar aqui dentro E assim eu vou assoprar para que essa terra, toda essa poeira que está aqui dentro tem que sair Isso aqui é uma prioridade Tem que fazer isso para depois sim você conseguir aplicar aqui a barreira de proteção Que é o que eu vou mostrar para vocês Então vou vir aqui assoprando todos para poder limpar aqui toda essa área Aqui pessoal não é aconselhado molhar Porque se você molhar aqui você vai ter que esperar muito tempo secar Para depois conseguir aplicar a barreira, tá? Um recadinho rápido pessoal para vocês Calma que eu já vou te ensinar como dar continuidade a resolver esse problema de umidade ascendente Mas eu quero trazer um recado rápido para vocês aqui Se por acaso você sofre com esse tipo de problema de infiltração por capilaridade Igual vocês estão vendo aqui nas imagens Sua parede descascando, sua tinta soltando, o reboco caindo E não sabe como resolver, não sabe o que fazer Ou não sabe qual é a melhor técnica para a sua casa Então eu tenho uma orientação muito bacana para vocês Nós criamos um curso online Onde eu ensino várias técnicas Onde eu mostro todo o meu material Tudo o que eu sei de como resolver a infiltração por capilaridade A famosa umidade ascendente Ou aquela umidade ali que estoura o rodapé e deixa a sua casa feia Tem até vergonha de chamar os amigos Tem até vergonha de chamar os seus familiares Então chega de vergonha, chega de passar por esse tipo de problema Vem aprender comigo que eu sei como te ajudar Eu sei como você pode resolver de uma vez por todas Com várias técnicas para várias casas, beleza? Então vamos lá, o link está na descrição É só você clicar e no primeiro comentário também Então pessoal, para a gente conseguir resolver Esse problema aqui de infiltração por capilaridade Como eu falei com vocês no começo Eu vou utilizar um produto que está sendo um produto Muito requisitado hoje no mercado Um dos produtos mais confiáveis Para resolver um problema de infiltração por capilaridade E desse modo aqui de injeção, tá? No caso, nós vamos injetar ele aqui Nesses furos que nós fizemos E ele é um produto muito bom para isso Por quê? Você não precisa quebrar base nenhuma na parte de baixo Então é um produto muito bem recomendado também Para casa estrutural Como que eu resolvo? O SOS Umidade é um produto que você pode É o principal hoje que eu conheço no mercado Que você pode tratar esse tipo de problema Tem outros aí também Só que eu não quero entrar nesse detalhe Porque eu já tive algumas recomendações negativas Então por isso que eu não indico O SOS Umidade Ele é aplicado Desse modo que eu falei para vocês aqui Aplicado na primeira massa Na base da sua avenaria E ele é um produto Que você conseguindo trabalhar ele Junto com o SOS Concreto depois E também com o sistema construtivo Que eu vou aproveitar Vou deixar esse mesmo vídeo Que eu falei para vocês no começo Vou deixar aí na descrição Vocês vão entender um pouco melhor Você consegue ter todo um sistema respiratório Aqui da sua parede Isso mesmo Até um pouquinho esquisito de falar Pô, a parede vai respirar sim Por quê? São produtos que fazem a sua parede respirar Toda a umidade que tiver aqui embaixo Ele vai bloquear essa umidade Só que ela vai sair em forma de vapor E isso não afeta aí depois do seu reboco Nem afeta aí também a sua tinta Se você utilizar todo o sistema No vídeo que eu vou mostrar aí no link na descrição É o que nós vamos usar aqui depois Quando for fazer todo o acabamento aqui desse cômodo Beleza? Então vamos lá Sem perder tempo Eu quero aplicar ele aqui já Já passei para vocês Algumas questões técnicas Que nós precisamos aqui Agora nessa parte de cima É só eu vim aqui fazer um corte Com estilete mesmo É um produto Que ele é um creme, tá? Você vai aplicar ele aqui Ele tem um rendimento De dois metros e meio A três metros, tá? Então um pote Em um pacotinho desse aqui Ele rende até três metros lineares É claro Que isso vai depender Um pouquinho conforme você furou Se caso você chegou a furar No nosso caso aqui Se eu cheguei a furar Algum bloco desse aqui Algum tijolo Aí ele vai vazar Eu vou perder um pouco mais Em alguma localização aqui Beleza? Então isso aí é um pouco Imprescindível Olha só como que ele é É um cremezinho mesmo Igual o creme de cabelo Qual é a principal função dele, Felipe? Conforme você vai aplicando ele Nos seus furos Ele vai penetrar nos poros da massa É isso que faz ser tão bom Porque ele penetrando nos poros da massa Ele vai deixar aquela massa ali Essa primeira massa Impermeável Por isso que é aconselhável Aplicar aí na Na primeira massa Da sua ovenaria Beleza? Então a aplicação dele é bem simples Não tem muita dificuldade É só colocar aqui no furo E agora é só injetar ele Ó, saiu aqui fora Tá bom Ó, saiu ali Já tá ótimo E assim nós vamos aplicando Até ele sair Felipe, o que que eu posso aplicar aqui Depois de ver a parte de fora Você pode aplicar a massa A massa comum Marga a massa Ou pode aplicar a massa crírica também O tapa tudo 5.000 O importante é aplicar Tá dessa forma aqui Daqui a pouco eu vou vir com a minha massinha Pra não deixar ele vazar Senão ele pode correr o risco de vazar Aí pessoal Que dificuldade eu tenho nisso aqui Dificuldade nenhuma Talvez a parte De mais chatinha aí É na hora de furar Mas fora isso Tudo Depois é bem mais simples Depois que feito isso aqui Aí os próximos passos É utilizar O SOS concreto Junto com o chapisco E junto com o reboco Tá E depois utilizar aí Uma massa crírica E uma tinta Que seja respirável Pra você conseguir aí Ficar aí todo o sistema Tá Mas isso aí vai depender muito Do grau de infiltração De umidade que tem na sua casa Se for um grau muito fraco Nem precisa se preocupar Depois Posteriormente Com a aplicação de uma tinta respirável Mas é claro Se for muita umidade Muita infiltração Aí sim tem que se preocupar um pouco Terminamos aqui E finalizamos Todo Esse nosso tubinho Vocês podem ver aqui Que eu Foi um pouquinho exagerado Também né Apliquei tanto Que tá até escorrendo Escorreu aqui um pouco Mas o bom Que ele fechou bem aqui Agora é só a gente aplicar Uma massinha aqui por cima Pra ele não vazar mais Conseguir ficar aqui dentro Não ficar escorrendo Beleza Mas vocês podem ver Que um tubinho Esse aqui Pra mim Pra gente que conseguiu Render aqui Três metros Lineares Sendo que Poderia render até um pouquinho mais Porque eu acabei sendo um pouquinho Exagerado aqui Jogar um pouco além Não tem problema O importante É dar pra gente Conseguir fazer aí Até o que o O fabricante que falou Até três metros Lineares Ele com certeza vai Beleza Então vamos lá Agora passar a nossa massinha Aqui por cima Aqui pessoal Como eu não quero perder tempo E conseguir tampar lá Isso aqui Como eu já tenho aqui O nosso Tapa Tudo 5000 Que é um produto também Da Dry Leves E eu posso utilizar ele Pra qualquer tipo de serviço Até pra esse aqui Tapar esses buraquinhos Então já vou aproveitar Que é a massa pronta E já vou aplicar aqui Tá? É um ótimo produto também Se você quiser saber mais detalhes Tanto esse como O SOS Umidade Lá no site da Dry Leves Aproveitar Vou deixar o link na descrição Que é o Escuto Velho Você consegue adquirir os dois Ou saber mais detalhes também Sobre eles Beleza? É uma massinha Que a gente consegue aplicar Aí em qualquer lugar Às vezes você tem Uma rachadura na sua casa A massa corrida Tá saindo A massa crílica tá saindo É muito bom Pra você poder aplicar Aí na sua casa E ele seca rápido também Então isso vai Ajudar a gente aqui No nosso objetivo Essa etapa aqui É bem importante Porque se deixar ele aberto O SOS Umidade Pode ficar escorrendo E sair tudo Da sua parede Ele tem que ficar preso Ali dentro Pra ele cumprir O papel dele Qual o papel dele? Penetrar nos poros Da massa E assim ele vai deixar A sua parede Toda impermeável Por isso Que o fabricante Ele pede pra você Aplicar em 10 em 10 cm Porque por exemplo Essa massa Que está aqui dentro Ela vai penetrar Mais ou menos Até os 5 cm Pra cá 5 cm Pra cá Então por isso Que ele cria Essa barreira Dentro da própria massa Sem você precisar Rasgar a sua parede Na parte de dentro Pronto pessoal Finalizamos aí Colocamos nossa barreira De proteção O SOS Umidade E tapamos aí Com o tapa tudo 5.000 Beleza? Então é agora Qual é o próximo passo Felipe? Depois dessa parte E pronta Como já está chapiscado Aqui Se você quiser fazer Um outro chapisco Não tem problema Mas você pode fazer Um chapisco Com o SOS concreto E também um reboco Com o SOS concreto Aí o sistema Vai ficar perfeito É claro Depois ainda falta A massa acrílica E ainda falta A tinta Aí nessas outras Duas partes Como eu já falei Pra vocês Em um vídeo Aqui no canal Aí seria bem interessante Vocês utilizarem Produtos que sejam Respiráveis Porque o SOS Umidade Ele deixa A sua parede respirável Conforme nós passamos aqui A parede continua Respirando Porque é um produto Respirável Eu vou aproveitar Eu vou deixar o link Na descrição de um vídeo Onde eu tenho Esse sistema Esse sistema De como utilizar O SOS concreto Numa parede De dentro de uma casa Talvez pode ser E o seu caso Que você precisa resolver Então eu vou aproveitar Eu vou deixar bem na descrição Aí É só você clicar Que você será direcionado Pra poder aprender Mais um passo a passo Beleza? Então pessoal Mostrando pra vocês Mais uma maneira De como resolver A infiltração Por capilaridade Aqui nessa parede Tá? Pelo lado externo A parede lá de dentro Ela não tá sofrendo Conforme nós vimos Em muitas casas Descascando a parede Descascando ali A tinta O reboco saindo Não está acontecendo isso Então pra gente conseguir Evitar Porque nessa casa Tem problema de infiltração Por capilaridade Então eu já fiz Aqui pela parte de fora Esse tratamento Porque até Nesse cômodo Que nós estamos fazendo aqui Ele não vai sofrer Com a infiltração Por capilaridade A umidade ascendente Beleza? Porque nós aplicamos aqui Uma barreira injetável Que é o SOS Umidade Aqui Conforme vocês viram No vídeo de hoje Que ela combate Contra a infiltração A umidade ascendente Da sua parede Beleza? Então se você quiser Saber mais detalhes Sobre o SOS Umidade A barreira injetável Contra a umidade ascendente Vou aproveitar Vou deixar o link Lá do site da Dry Leves Que é o escutovei.com.br Vou deixar bem na descrição Pra você poder ser direcionado E saber mais detalhes Beleza? Mas aí O que você achou Desse ensino De como você mesmo Pode bloquear Botar uma barreira De proteção Contra a umidade ascendente Gostou dessa dica de hoje? Gostou desse passo a passo? Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Deixe seu like também Se inscreve no canal Acompanhe aí Porque toda semana Nós estamos aqui Trazendo dicas E passo a passo Para a sua construção Valeu? Forte abraço Deus te abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo